Caído no ringue As ondas tão escuras, tão longe do sim Caído sem luvas As feridas nas mãos são Tancas as espumas Tão longe do não Contra o coração As ondas que não Na noite noturna Caído no ringue Saído no ringue As ondas tão escuras, tão longe do sim Caído sem luvas As feridas nas mãos são Tancas as espumas, tão longe do não Contra o coração As ondas que não Na noite noturna Caído no ringue Sobre um improviso O coração de nós estes anos A verdade é de outra importância Mas hoje anuncio que me despeço À procura de um país de árvores E ainda se me deixo ficar um pouco além do razoável Não ouvem O amor a um cordeiro Grita abraçado A minha coração O amor a um cordeiro Se me deixe derrubar O amor a um cabelo Tão longe do mar Contra o coração As ondas